Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar com uma super missão de roubar os carros secretos da Patrulha Canina. Mas o que ele não espera é que Ryder está super seguro protegendo esses carros. Será que o Bebê-Aranha vai conseguir roubar todos os carros com o Ryder tentando impedi-lo? Vamos ver esse vídeo até o final pra conferir. Bora lá! Ah, que porra! Meu carrinho não tá funcionando mais, essa desgrama. Quer ver? Vou te encher de porrada, carrinho. Aqui, toma! O papai comprou um kart muito ruim pra mim. Quer saber? Eu vou precisar de carros novos. O que eu posso fazer? Primeiramente, eu vou jogar uma bomba nesse carro. Porque aí é uma bacaria. E eu posso... Ah, eu tive uma ideia. Eu posso roubar os carros ou colecionar os carros da Patrulha Canina. E isso aí é legal, porque aquele Ryder tem um cabeção maior que o meu. E ele não cabe direito dentro do carro. Só eu... Que caibo. Meu Deus! Explodiu essa jepirósca! Agora eu vou encontrar os carros da Patrulha Canina. E eu vou investigar primeiro aonde que tá o Ryder. E pra isso, eu vou pegar o meu aparelhinho. Que pip, 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 vai apitar aonde tem os carros. Ai, que ótimo! Eu estou com todos os veículos da Patrulha Canina. O quadriciclo do Ryder, que sou eu. O carro do Rubble, o caminhão de bombeiro do Marshall. E aqui o helicóptero da Sky. Eu quero que todos aí comentem qual desses veículos é o mais legal pra vocês. Mas eu hoje estou encarregado da missão de deixar esses veículos seguros aqui nesse quintal. Eu não posso deixar ninguém chegar aqui e roubar esses veículos secretos. Porque eles estão em manutenção. E a qualquer momento, se alguém pegar esses veículos, eles podem... Kabum! Explodir! Ai, que doideira. E eu não quero que exploda, né? Mas deixa eu ver o meu quadriciclo. Hum... Ah, o meu quadriciclo até que está bom. Uou! Olha como eu ando! Eu ando fazendo dab! Hahaha! Hahaha! Ai, ai, que divertido! Yeah! Olha só aquele Ryder lá com todos esses veículos! Como ele é um egoísta, ele tem um, dois, três, quatro veículos e não pode me dar... Hum... Eu quero mesmo colecionar todos esses! Quer saber, rapaz? Quer saber? Eu vou dar um jeito de enganar ele... Perdão, perdão, perdão. E aqui? Eu vou dar um jeito de enganar ele e roubar todos esses carros! Hehehe! Ele vai vir só! Hehehe! Yes! Nossa! Esses veículos são muito divertidos! Eu estou adorando! Tá, os outros eu não posso dirigir porque eles estão muito perigosos. Como eu já falei, eles podem explodir a qualquer momento. Mas, de qualquer forma, eu acho que ninguém vai ser capaz de roubar... Hã? Eu vi alguma coisa aqui. Bebeu-me-aranha? O que você está fazendo? Bebeu-me-aranha? Sai do veículo agora, Bebe-aranha! Não! Eu vou roubar isso daqui, seu páscoa palhão! Volta aqui, Bebe-aranha! Você não pode pegar os veículos da Pau Patrol! Ai, caramba! Eu posso sim, eu posso sim! Eu tenho que te explicar uma coisa! Os veículos estão... Eles estão quebrados! Você pode se ferir! Ah, não estou quebrando nada, rapaz! Quer ver o que eu vou fazer? O que você vai fazer, Bebe-aranha? Não inventa moda! Oh, eu achei... Ah, pelo menos ele é burro! Ele está aqui no quintal ainda! Então ele não saiu daqui! Oxi! Ele não sabe o que eu vou fazer, o Zelensky! Não! Ele... Ah, meu Deus! Mas aí vai ficar muito rápido! Eu achei que ele ia roubar um de cada vez para ficar mais tempo! Tempo! Ai, caramba! Pronto! Eu vou roubar dois! Ai, seu danado! Volta aqui! Olha o que eu tenho que fazer! Só de tu que eu não vou conectar outro! Ai, eu vou numa perseguição contra esse Bebe-aranha maldito! Não! Uuuh! Cuidado, Bebe-aranha! Esse veículo vai explodir! Não, 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 não! Ah! Ai! Alguém me ajuda! Não, 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 não! Ah! Ah! Pronto, Raider! Agora eu vou meter... Ele está apriolando os carros que tem aqui! Volta aqui, Bebe-aranha! Isso é muito perigoso! Os veículos vão explodir! E quem vai explodir é aquele de trás ali, ó! Ih! Ai, caraca! O seu veículo vai explodir! O seu veículo vai explodir, Bebe-aranha! Eu estou te avisando! Vai explodir? Vai, vai sim! Cuidado! Eu avisei! Ah! Está explodindo já! Ah! Eu avisei! Ah! 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 Você estraga tudo! A culpa não foi minha! Eu te falei que não era para andar com esses carros! Eles estavam com o motor todo enguiçado! E acabou explodindo em você! Quer saber? Eu vou lá roubar os outros! Não, não, não! Eu lhe tentei, mas eu tenho que chegar lá! Não, antes do Bebe-aranha, senão ele vai roubar o helicóptero da Sky! Que é um dos helicópteros mais poderosos do GTA V! Então, eu não posso deixar isso acontecer! Eu tenho que recuperar os veículos da Pau Patron o mais rápido possível! Então, viaja de avião! Vou pegar o escopto da Skyzone! Eu vou voar pra caramba! Sai daqui, gente parada! Eu vou roubar esse helicóptero mesmo! Porque ele é melhor do que aqueles veículos de avos que eu peguei! Quase você tem que achar uma maneira de entrar nesse helicóptero bugado! Deixa eu ver! Filha da mãe! Tem tecnologia pra prender eu aqui! Atira, prela velha! Vou acabar com todo mundo nesse lugar! Com esse helicóptero no subliminar! Agora eu vou embora e vou roubar aquele quadricírculo! Bebê-aranha! Droga, cadê o helicóptero da Sky? Ele já pegou, ele já pegou! Vou quebrar tudo! Não, não, não! Ele tá explodindo as coisas! Esse helicóptero é muito potente! Eu vou... Toma! Eu vou ter que... Yes! Não! Ai, eu ia quebrar o seu... Ai, vem aqui e me ajuda, por favor! Droga! Você se machucou, Bebê-aranha! Eu não queria te machucar! Eu só queria pegar o helicóptero de volta! Hã? Não, não! Meu quadricírculo, não! Não, meu quadricírculo! As minhas teias vieram até aqui, rapaz! E eu roubei o quadricírculo do... Ai, mas que porcaria! Eu vou... Devolve esse quadricírculo! Não, 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 não! Não, pelo amor de Deus! Não, 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 não! Toma! Não! Ai, não, não, não! Yes! Acertei? Eu acho que eu acertei! Yes! Eu consegui impedir que o Bebê-aranha roubar... Quer dizer... Eu destruí todos os carros da Patrulha Canina! Ai, droga! O Chase vai ficar muito feroz comigo! É capaz dele me morder! Ai, mas que porcaria! Galerinha, se você gosta de vídeos da Patrulha Canina, vai deixando o seu joinha, porque eu vou trazer mais vídeos nesse estilo no canal Brick Games! Até a próxima e tchau!